Olá! Uma das maiores revelações das telenovelas brasileiras, enfim, vai ser desvendado em Segundo Sol. Quem é a mãe da Carminha? Seria a Nazaré Tedesco? Pois bem, é sim, mas brincadeiras à parte, Adriana Esteves e Renata Sorrar vão viver filha e mãe, mãe e filha em Segundo Sol. Carminha, interpretada por Adriana Esteves, agora Laureta, Renata Sorrar, que viveu Nazaré Tedesco, agora vai viver Dulce. Dulce, a mãe da vilã Laureta, Adriana Esteves, será uma personagem escrisofrênica, uma mulher de difícil pensar, de difícil agir, de difícil lidar. Ela foi parar no manicômio, após saber que Nestor, Francisco Coco, estava traindo-a com Naná, Arlete Salles. Será que foi lá na farmácia? Como foi? Dodô ficou sabendo? Não, só ficou sabendo agora, claro. Mas o autor diz que muitas coisas ainda vão ser acrescentadas à história e muitas coisas vão acontecer. Pois, Roberval, por exemplo, vai ser preso com armação entre Laureta e Severo. Ao sair da cadeia, Zefa, sua mãe, vai pedir que ele fique longe da cafetina, pois ela é perigosa. Tem muitas coisas que ele ainda não sabe. Que coisas são essas? Muita reviravolta nesses capítulos finais. E aí, você gostou? Porque eu estou adorando saber que Carminha e Nazaré Tedesco, Laureta e Dulce vão se encontrar em Segundo Sol. Eu, como noveleiro, vou gostar dessa ideia. Bloco social, assistindo sempre às novelas. Até o próximo vídeo, até o próximo babado. Tchau, tchau.